Cigarra 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 ao contrário Cigarra é ruim, é ruim, é ruim, mas te cabelho é fomeu Manda foto pra ex-belado, compre no papel Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, é dia de torrar salário Dá pra tudo em rapariga, fumar cigarro ao contrário Esse arrulho é ruim, vem ver, machina bem lá com mel Manda foto pra ex-pela, não compre no motel E hoje é sexta-feira, é dia de torrar salário Dá pra tudo em rapariga, fumar cigarro ao contrário Esse arrulho é ruim, vem ver, diga bem lá com mel Manda foto pra ex-pela, não compre no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Papai, bora! Eita, papai do liga Bora Alô, galera da Horada do Zinho, papai Bora, compadre Chicão das regras, rocha aí Alô, maninha da ótica Bora Eita, papai do meu patrão Diego Rosa, papai Alô, 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 alô Fui lá pra banda da Colômbia Enquanto eu ando ao vinho Lá depois de várias bebedeiras Começou o tchacachá Arrastei ela pra casa Ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no rindo dela E beijei o seu pescoço Fui logo no rindo dela E beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, seu gostoso Vixe, vamos aí Gostoso, gostoso Eu acho a coisa que eu gosto Quato na minha cama Gritando bota Pedindo socco, botando tudo Na caixa X Reboil e chota Reboil e chota Reboil e chota Reboil e chota Você gostoso Gostoso é você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo socco, botando tudo Na caixa X Reboil e chota 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 Toca aí demais produções Fui lá pra banda da Colômbia, contei o ano ao rio Lá depois de várias bebedeiras, começou o tchacachá Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no rio dela e beijou o seu pescoço Fui logo no rio dela e beijou o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Ficando soca, botando tudo na caixa chota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Seu gostoso, gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Ficando soca, botando tudo na caixa chota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Eu não aguento não Oh não, oh não Volta aí, larga esse paredão Estourar Oh não, oh não Oh não, oh não, oh não E cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer E cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Quem é esquecer tua ex-mulher Também pro camaré Também pro camaré Também pro camaré Quem é esquecer tua ex-mulher Também pro camaré Também pro camaré Também Só tem mulher gostosa E sinto das poderosas Aí garçom Mais uma dose Do seu melhor uís Deixe elas à vontade Pra fazer estripit Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Quem é esquecer tua ex-mulher Também pro camaré Também pro camaré Também pro camaré Quem é esquecer tua ex-mulher Também pro camaré Também pro camaré Aqui assim ó Só tem mulher gostosa E sinto das poderosas Aí garçom Mais uma dose Do seu melhor uís Deixe elas à vontade Pra fazer estripit E aí no meu parceiro César Construção E já carapelo E aí no meu patrão Então como que você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Bola mania Bola mania E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele Ele é ele Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Siga lá a sua música Eita bando de curiosos Tu quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço A minha farra todo dia Não é funcionário Mas vou comentar meu dia a dia Porque eu sou ele é pesadinha Como é que eu faço a minha farra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tá trazendo para o rio O carro cheio de gatinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tu quer saber como é que eu faço A minha farra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima O carro cheio de gatinha Tudo louco e bem mocinha Arrasta pra cima Arrasta aí pra cima O som dos paredões Eita bando de curiosos Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço Quer saber como é que eu faço A minha farra todo dia Eita bando de curiosos Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço A minha farra todo dia Não é funcionário Mas vou comentar meu dia a dia O que eu tô O que é que eu faço O que é que eu faço Tu quer saber como é que eu faço A minha farra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima O carro cheio de gatinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Agora o meu parceiro tem mais produções, chama pra cima, garoto! Quando eu encontro com a novinha, dessa vez tu me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha ralho Tu fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer Que você vai querer, que você vai querer Eu só bota a dão, bota a compressão e eu só bota a dão Bota a compressão, só bota a dão Bota a compressão e eu só bota a dão Bota a compressão Quando eu encontro com a novinha, dessa vez tu me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha ralho Então me diz novinha o que você vai querer Que você vai querer E eu só bota a dão Bota a compressão e eu só bota a dão Bota a compressão e eu só bota a dão Bota a compressão Bota a compressão e eu só bota a dão Na hora de fazer amor, o véio é considerado, já tem serviço prestado, ou já namorou demais. Na hora de fazer amor, o véio é considerado, o seu exemplo é o passado, e como ele ninguém faz. Tá solteirão e só anda arrumado, só sai de carro importado, nesse aí eu volto. Tá solteirão e só anda arrumado, só sai de carro importado, nesse aí eu volto. Tá solteirão e só anda arrumado, só sai de carro importado, só sai de carro importado, só sai de carro importado, já tem serviço prestado, ou já namorou demais. Tá na hora de fazer amor, o véio é considerado, o seu exemplo é o passado, e como ele ninguém faz. Valeuzinho papai! Tá solteirão e só anda arrumado, Só sai de carro importado, só sai de carro importado, nesse aí eu volto. O véio é o véio é o véio é o véio é o véio. Tá solteirão e só anda arrumado, só sai de carro importado, nesse aí eu volto. O vé, aonde chega, é só as top do seu lado Pense no véio danado, ele é o rei do cabaré Na hora de fazer amor, o véio é considerado Já tem serviço prestado, pois já namorou demais Na hora de fazer amor, o véio é considerado O seu exemplo é o passado, e como ele ninguém faz Na hora de fazer amor, o véio é considerado Já tem serviço prestado, pois já namorou demais Na hora de fazer amor, o véio é considerado O seu exemplo é o passado, e como ele ninguém faz Humor! Toma aí e tem mais produções A hora de fazer amor, o véio é considerado Financiei a nossa casa em 360 meses Mas hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Me apaixonei a nossa casa em 360 meses Só me usou, me iludiu, estourou meu cartão Bem que avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Eu me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Alô, tipo de invocações, papai Bora, ASC2 Cuida, menino Alô, meu patrão, Denílcio Viana, papai Ela é de Santa Luzi, rocha aí Vamo lá Tava eu e o compadre Zé, numa festa clandestina A festa tava boa, que ainda descem de subir Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, eu vi quando ela gritou Quero que venha assim, cara, que o Jactário se soltou Vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Tava eu e o compadre Zé, numa festa clandestina A festa tava boa, que ainda descem de subir Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, eu vi quando ela gritou Quero que venha assim, cara, que o Jactário se soltou Vixe 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 Toca aí Laércio Paredão Paredão, pata branca, papai Bora Bora demais traduções Arrocha aí no talo, papai Vambora Uhul! A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarém E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarém E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa eu falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Tchau, tchau, tchau E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Que o barqueiro com saudade não aguentou ouvir Lago eu, que jurei, te esquecer Tirá-la da minha mente, agora virei dependente Esse coração covarde, mas essa não é bioparte A bioparte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baguejado E ela não tá lá pra me abraçar A bioparte é na segunda fé Depois de três dias de baguejado E acorda sem ninguém A bioparte é saber que ela não vem Meu parceiro Tito, divulgações, estourado, menino E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Que o barqueiro com saudade não aguentou ouvir Lago eu, que jurei, te esquecer Tirá-la da minha mente, agora virei dependente Esse coração covarde, mas essa não é bioparte A bioparte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baguejado E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A bioparte é na segunda fé Depois de três dias de baguejado E ela não tá lá pra me abraçar A bioparte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baguejado E ela não tá lá pra me abraçar A bioparte é na segunda fé Depois de três dias de baguejado E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A bioparte é saber que ela não vem E ela não tá lá pra me abraçar Sexta-feira de novo eu já tô cheio de treco Fui pro forró de jumento, chupei pescoço de velho A cachaça foi tão feia que até esqueci meu nome Pra mim cachorro de caixa e carlinho de alessar Sexta-feira de novo eu já tô cheio de treco Pro forró de jumento, chupei pescoço de velho A cachaça foi tão feia que até esqueci meu nome Pra mim cachorro de caixa e carlinho de alessar Chama, chama, chama na pressão Bebo cana, vira perna, chego em carrinho de mão Chama, chama, eu já tô bebomelado Dá-se com uma novinha sem saber que era o viado Chama, chama, chama na pressão Bebo cana, vira perna, chego em carrinho de mão Chama, chama, eu já tô bebomelado Dá-se com uma novinha sem saber que era o viado Fica feira de novo e já tô cheio de tré Forra de jumento, chupa e pisco, sou de ver A cachaça foi tão feia que até esqueci meu nome Chama, chama, chama na pressão Bebo cana, vira perna, chego em carrinho de mão Chama, chama, eu já tô bebo melado Nasci com uma novinha sem saber que era um viado Chama, chama, chama na pressão Bebo cana, vira perna, chego em carrinho de mão Chama, chama, eu já tô bebo melado Nasci com uma novinha sem saber que era um viado Ela namorou comigo me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar O palco nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O palco nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O palco nasce torto nunca vai Ela namorou comigo me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar O palco nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O palco nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O palco nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar O palco nasce torto nunca vai Música Eita, não aguento nenhum, papai, vambora Vamos usar a galera das ferreiradas, papai, vambora Vamos estourar, vambora, papai, vambora Vambora, vambora Quando eu me queria, você só me esmalpava Eu corria atrás de tu, tu só me enganava Agora que tu quer, veja só o que eu tô dizendo Da honra é me faz, só lamento Alô, meu patrão, caminhão da mídia, papai, vambora Eita, papai, só me mataram, papai Eita, não aguento nenhum, papai, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vamos usar a galera da princesa do Vale FM de Corea U Papai, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Quando eu te queria, você só me esmalpava Eu corria atrás de tu, tu só me enganava Agora que tu quer, veja só o que eu tô dizendo Da honra é me faz, só lamento Vambora, vambora, vambora 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 Mas vem mais uma nossa papai O nome da música é disputando o pirulí E tava lá duas gatinhas Disputando o pirulí Era um barulho danado Achava a graça, dava gris Eu fui chegando de mansinho Quando de longe avistei Aquele reboliço todo Foi o que eu imaginei Eu fui chegando de mansinho Quando de longe avistei Aquele reboliço todo E foi o que eu imaginei E mete a boca, tira a boca, bota a boca Elas estavam loucas, loucas Disputando o pirulí E mete a boca, tira a boca, bota a boca Elas estavam muito loucas Achavam a graça e dava gris E tava lá duas gatinhas Disputando o pirulí E era um barulho danado, achava graça, tava gringo Eu fui chegando de mansinho, quando de longe avistei Aquele reboliço todo, e foi o que eu imaginei Eu fui chegando de mansinho, quando de longe avistei Aquele reboliço todo, e foi o que eu imaginei E mete a boca, tira a boca, bota a boca Elas estavam muito loucas, disputando pirulí E mete a boca, tira a boca, bota a boca Elas estavam muito loucas, achava graça, tava gringo Falou, galera, da princesa do Vale de Corea U, papai Bora demais, bolsões Ul, o suca Outro O open, go, passo de Hilux A novinha gosta Só porque tenho dinheiro Eu sou fogueiro da Rosa Ela não gosta de cabal Só da minha Hilux Quando eu chego As novinhas grita assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As lovinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas viram na pegada do patrão Que ela merra no, só porque eu não digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E eu ligo meu paredão As lovinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas viram na pegada do patrão Cantando a minha rai-luxa, por que eu não digo assim Gosta de gasolina E elas gostam 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 de gasolina E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? E você lembra o Teclas e Passados do Forró? Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente E eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Eu já acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá, com as amiguinhas Voltando pra lascar Mas de short eu curto Descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha dói Mais uma vez aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dói Mais uma vez aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dói Mais uma vez aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dói Mais uma vez aqui pra nós Falouzão especial Nossa patroa maninha Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou A gente terminou Ela tá lá, com as amiguinhas Saudade dói, saudade dói Saudade dói Renatinha dói Mais uma vez aqui pra nós Bora meu parceiro Márcia 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 Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Mas no primeiro porte começou a me ligar Saudade bateu, no peito doeu Se arrependeu Tá vindo aí, correndo atrás de mim Com um papo de gi Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Mas no primeiro porte começou a me ligar Saudade bateu, no peito doeu Se arrependeu Tá vindo aí, correndo atrás de mim Com um papo de gi Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade de bater, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade de bater, tá querendo voltar É o meu parceiro Domingão Eita papai, vem mais um Bora Alô meu patrão Diego Rosa, papai Mas aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou E quem olha seu pinte pensa até que você já me esqueceu E já me superou E já me superou Seu novo namoro tem Um quase tudo pra ser perfeito Se não fosse um defeito Um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Então para de se iludir O que você ama ele Você não ama ele O que você ama ele O que você ama ele Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você não ama ele Quem você ama ele Quem você ama ele Quem você ama ele Então para de se iludir Alô meu patrão Alô meu patrão Aliás Galera do Rio Verde e Goiás Papai estourado Bora Eita Não aguento não Eu não aguento não Eu não aguento ser vidente Pra saber o que te faz chorar E não preciso ser inteligente Pra saber por que vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui nem me dei conta Porque fui misturar romance com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usar do que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca e meu corpo Que eu espero Deitado Pra você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca e meu corpo Que eu espero Deitado Pra você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar Eu não preciso ser inteligente Pra saber por que vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui nem me dei conta Porque fui misturar Porque fui misturar romance com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca e meu corpo Que eu espero Deitado Pra você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca e meu corpo Que eu espero Deitado Pra você me amar Eita papai Um bom É mais um Pra tocar no paridão Agora se mora menino Isso é lá o técnico de parceiros O porró Bora meu parceiro gato Para ir com o lugar estourado Bora César com as construções Para o jacarapi Vou aqui Na sua frente Meio baguçado Cheguei com o bolo Minha do sol topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é imensível Pra que só olhar pra si É bem assim Coisa de outro nível Eu me acho incrível Pra que só olhar pra mim É bem assim Tá pra ser Um maloqueiro Disposto a soltar No dedo Só por causa dela Aí eu penso Tempo inteiro Até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu penso Como essa fumaça Me abraçar No convencível Segurar minha mão Até o radar Tirou uma foto Se não estivesse de moto Não pegava as mãos Vai nas botas pra funder E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Vai inventar outro rolê Do jeito de viver Só com amor e fé Vai nas botas pra funder E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Vai inventar outro rolê Do jeito de viver Só com amor e fé Valeuzinho! Tô aqui Na sua frente Meio baxado Cheguei com vômito Só topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si É bem assim Coisa de outro nível Eu me acho incrível Pra quem só olha pra mim Eu gosto assim Pra ser um maluqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso Tempo inteiro Até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu gosto com essa fumaça Me abraçar no conversível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto Não pegava não Ali nas botas pra funder E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Faz inventar outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Ali nas botas pra funder E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Faz inventar outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Ali nas botas pra funder E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Faz inventar outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Ainda esbota pra vender Viver no sol, acerta o que cê quiser Nós inventamos um rolê E o jeito de viver só com amor em pé Olha a onda virtual, provedor Meu patrão, Alicélio Bora, Maicon, Portela, menininho Vamos junto, misturado, fi Olha a pegada de um swing Olha a nossa paixão da verdura, menininho Olha ela de lamarão Olha papai, nem vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha papai, me presta o carro que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, aonde foi que tu entrou? São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, aonde foi que tu entrou? Olha papai, nem vi Foi engarrafamento, tcheka, 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 tcheka Me desculpa, eu só lamento Olha papai, nem vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Eita papai, vambora Ganhando teclas e parceiros do forró Alô galera da Nativa FM Olha papai, me presta o carro que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, aonde foi que tu entrou? São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô meu filho, aonde foi que tu entrou? Olha papai, nem vi Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento, olha papai, nem vi Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento, olha papai, nem vi Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento, papai, nem vi Vou engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Eita, meu Deus É pra tocar nos paredes Uh, uh, uh Uh, uh, uh